A Comissão de Meio Ambiente discutiu os impactos socioambientais para a instalação da usina hidrelétrica de Gamela, no rio Paranaíba, numa área considerada estratégica para a preservação ambiental da região. Não vale a pena, do ponto de vista ambiental, gerar energia naquele trecho específico, pela sua importância para peixe em especial. A gente sabe que essa região já é uma região com várias fragilidades, seja pelo crescimento de loteamento do entorno do reservatório, ocupações irregulares, destinação de efluentes sanitários irregulares, rebaixamento de nível de reservatórios, enfim, tantos outros que são também necessários de se levar em consideração. Convidados questionaram o posicionamento do Conselho Estadual de Meio Ambiente. No dia 8 de março, o COPAN derrubou por 11 votos a 1 o parecer da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, contrário à instalação de uma usina hidrelétrica no município de Coromandel, no Alto Paranaíba. Os estudos técnicos da SEMAD apontam impactos ambientais maiores que os benefícios da geração energética. Apesar da forte pressão popular contrário ao empreendimento, a decisão do Conselho permitiu que a empresa Minas PCH prossiga com o processo de licençamento ambiental para a liberação da licença prévia do projeto. O processo voltou para a Secretaria de Meio Ambiente para análise e elaboração de condicionantes ambientais, fases anteriores à emissão das licenças de instalação e de operação da hidrelétrica. Com essa imagem não houve mudança em momento algum de posicionamento em relação ao empreendimento. O que houve foi a deliberação pela unidade regional colegiada do COPAN, que no análise do processo recursal, entendeu pelo deferimento da licença. Para esse ambientalista, a empresa que deveria ter apresentado os estudos de compensação, ele criticou que o Conselho permita o licenciamento e transfira para a Secretaria a responsabilidade de elaborar as condicionantes. E mesmo com a ciência e mesmo com a técnica, destacando que não seria adequado, ainda a gente está assistindo a implementação, sendo que tem outras alternativas de energias mais limpas e, lógico, renováveis. Talvez isso tenha que ir para a judicialização também nesse processo. Na audiência, foi proposto um projeto de lei que reconhece como de relevante interesse ambiental o Alto Paranaíba, na tentativa de reverter os processos de degradação dos rios da região. A comissão pede ainda a investigação de um suposto lobby sobre as decisões do COPAN. Cabem ainda medidas para impedir a instalação da hidrelétrica de Gamela. Eu entendo que hoje está nas mãos, em especial, da Justiça a elaboração de alternativas para que a gente consiga rever essa decisão do COPAN, que parece ter sido baseada no lobby, no interesse econômico e não no interesse ambiental.